Hino Nacional na Língua Ticuna A floresta no centro do debate de mais de 300 lideranças do mundo A 12ª reunião anual da Força-Tarefa de Governadores, a GCF Task Force, acontece em Manaus O objetivo é discutir soluções para a proteção da floresta e incentivos à bioeconomia Uma carta de intenção assinada também reafirma o compromisso dos representantes de estados e de 10 países para a elaboração de um plano de ação Medidas importantes contra o desmatamento foram anunciadas Em 2021, a Amazônia perdeu mais de 10 mil quilômetros quadrados de mata nativa Metade do estado de Sergipe, o maior número dos últimos 10 anos, segundo o levantamento do Instituto do Homem e do Meio Ambiente No topo do ranking, o Pará puxa os estados com a maior devastação no ano passado, com mais de 4 mil quilômetros quadrados Amazonas, Mato Grosso, Rondônia e Acre são os estados que tiveram mais áreas destruídas em um único ano Para tentar frear os danos, o Amazonas, anfitrião do evento, relançou o programa Guardiões da Floresta Antigo Bolsa Floresta e vai ampliar o número de beneficiados de 9 para 14 mil famílias A ajuda mensal também será aumentada de 50 para 100 reais Dá uma ajuda muito grande, é uma ajuda muito significativa para essas pessoas Essas sim estão protegendo a floresta E aí a gente precisa que parceiros, que a iniciativa privada, que outras instituições Ampliem esse pagamento por serviços ambientais O que a gente quer é que aquela pessoa que preserva o meio ambiente no Amazonas seja reconhecida Nenhum outro estado da Amazônia Legal anunciou outras medidas para a preservação da floresta para logo Mas a partir de agora, todos vão fazer parte de um fundo para aplicação em pesquisa e desenvolvimento Que já começa com a arrecadação de 100 milhões de reais A gente sabe que é pouco investimento em ciência, tecnologia e inovação na Amazônia brasileira E logicamente, nós temos uma riqueza enorme, oportunidades enormes Mas por conhecer o povo, às vezes a mexida pode causar problema Você tem que entender o terminal do conhecimento O evento decisivo para o futuro climático continua nesta sexta Com palestras voltadas para políticas ambientais, investimentos em tecnologia e pesquisa